olha tá amarrada ali, vai lá Sofia, pode ir, Sofia só ficou olhando esperando meu comando, vai, ajuda ela lá ela corre, mas quando amarra vai Sofia, ajuda ela aí eu vou ficar daqui de cima, vai Sofia desça Sofia, bora Ronda, vai trabalhar, vai Ronda, vai pior que agora as duas estão amarradas, Sofia ali, Ronda aqui, vou aqui em Ronda primeiro, depois eu vou lá já estava amarrada primeiro, bora Ronda, bora, bora precisa isso bora muito bom Ronda vem aqui vem Sofia amarrada aqui, ó opa valeu Sofia vem vem